Bum, 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 pum, bum, bum Mas só que a profissão das minas é... Abusadamente ela vai bater Ela vai sentando Ela vai quignando Mas só que a profissão das minas é서 Olha o tamanho dessa rabo, ela joga na cara Ela joga na cara, joga na cara Joga na cara dos que dar Joga na cara, joga na cara Joga na cara dos que dar Vou ter que assumir que tu é foda, que tu é brado Acai jogada de bunda todas Olha a Fernanda jogando a bunda Essas meninas tão doidas e malucas Ela joga a bunda pro alto, caiu, deixa bater Ela joga a bunda pro alto e cai no gusto e no DG E como que ela tá com o sal? Que isso, não é? Abusadamente ela vai bater Ela vai sentando Ela vai quimgaro Ela vai batero Ela vai quimgaro Ela vai sentando Abusadamente ela